Bora lá pra mais um vídeo aqui, dica rápida né, como você já viu no título, uma coisa que vocês tem que comprar aqui né, depois que teve o update no Lineage 2M, é uma coisa que no coreano né, sempre foi paga, tipo foi sempre pay to win no jogo, até nos últimos updates do coreano, algumas coisas da empresa mudou né, no jogo, então esse item aqui que vocês estão vendo né, essa bolinha com a peninha, faz o seguinte, esse item, bora dar uma lida aqui se ele tem, Efeito, dura 30 dias, em Hazard Blessing, não será consumido, eu vou só traduzir rapidinho, não sei se é assim a tradução, mas o efeito aqui desse item faz com que o seu, o seu Blessing né, o seu Hazard Blessing nunca baixe, nunca vá pra baixo de 200 pontos, deixa eu ver se mostra mais alguma coisa aqui ó, no estágio 1 você não ganha praticamente nada de XP, Estágio 2, né, de 1 a 200 pontos ali de Blessing, que eu vou mostrar pra vocês já já, já ganha aqui ó, 400%, 150 de Adena, até que zerado ele ganha, mas em comparação ao Stage 3, que é de 700 pontos XP e 200 pontos de Adena, é muito né, então o que é que isso aqui faz, bora lá, vou explicar pra vocês rapidinho ó, tá vendo isso aqui é a peninha né, a peninha aqui ó, Ela tá, eu tô com 12.400, e se eu não me engano vai até 40.000 o máximo aqui, antes era 10.000, depois subiram pra 20.000 no coreano e agora é 40.000 se eu não me engano, então, se você ficar no estágio 1, como acabei de mostrar, é 100% de XP e se eu não me engano, deixa eu ler pra vocês mais uma vez aqui ó, Aqui ó, estágio 1 do Erraza de Blessing é 100% de XP e 100% de Adena, estágio 2, 400% de XP e 150 de Adena, estágio 3, 700 XP e 200 de Adena, então o estágio 3 é o melhor, quando estiver ativado, é acima dos 200 pontos de Blessing, então aquele item, ele vai fazer você ficar durante 30 dias, caso você não tenha peninhas, ele vai fazer com que você nunca baixe dos 200 né, ele nunca vai fazer você ficar no estágio 1. Ele vai fazer você sempre ficar no estágio 2 pra cima, então aquele item é muito importante, era um item que era pago no jogo antigamente, era coisa de 200 e acho que 300 reais antigamente, né, durava 30 dias, eu não sei se era 300 ou era 600 reais, 500 e pouco, então era um item pay to win, muita gente não tinha acesso, eu por exemplo, por exemplo, tinha que me virar muito atrás desse Enraza de Blessing, de peninhas, né, de cálices aqui ó, fazer todo tipo de conteúdo pra adquirir isso daqui, né, fazendo ript, fazendo fazendo eventos, fazendo tudo tipo de coisa que tinha pra pegar Relique Blessing, né, que é o calice que dá as peninhas, então eu aconselho vocês, todo mundo aí, a comprar esse item, porque ele agora é free to play, antigamente era pago, então compensa muito você gastar a adenda com isso aqui, viu, então é isso, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.